Enquanto a Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre a queda de um avião militar russa esta semana, as famílias dos prisioneiros de guerra ucranianos esperam angustiados por mais informações. As versões sobre o acidente divergem, com a Rússia a acusar a Ucrânia de ter abatido o avião com 65 prisioneiros que alegadamente estavam a ser transportados para uma troca. A falta de respostas e o desconhecimento do que realmente se passou preocupa familiares dos prisioneiros. A Ucrânia, apesar de reconhecer que estava a ser preparada uma troca de prisioneiros, afirma que o avião transportava mísseis e não prisioneiros de guerra. Nenhum dos países apresentou para já provas que corroborem cada uma das versões, deixando as famílias dos prisioneiros sem respostas.